E hoje, aceitando o convite para vir falar com o ouvinte da CBN, Dorival Bettini, candidato ao Senado da República pelo PMB. Bettini, muito obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, Otávio, bom dia, Lucas, obrigado pelo espaço. É sempre bom a gente estar aqui levando a informação para o povo do Sul, Mato Grossoense, e parabéns à CBN por esse espaço para os candidatos. Bettini, a gente tem perguntado, a primeira pergunta que a gente faz aqui para os candidatos ao Senado da República é porque você deseja ser senador da República para o Mato Grosso do Sul. Otávio, eu sou servidor público da Assembleia Legislativa há 25 anos e tenho trabalhado na área do Legislativo. E nesse período que eu fui assessor parlamentar na Assembleia Legislativa, eu também tive a oportunidade de passar um ano na Câmara Federal, onde a gente conviveu com os deputados federais, a movimentação do orçamento da União, e a gente pôde ali aprender um pouco do funcionamento do Legislativo no país. A gente tem a experiência do Legislativo aqui do Estado e eu tive a oportunidade também de ter essa experiência lá na Câmara Federal. E, além disso, eu iniciei a minha vida na Prefeitura Municipal de Itaquiraí. Posteriormente, eu fui chefiar o gabinete da presidência da Câmara Municipal de Itaquiraí. Então, eu tenho uma base no Legislativo. E, por conta disso, é que eu, conversando com meus amigos, conversando com a minha família, e aí a gente decidiu disputar essa vaga do Senado, porque esse ano são duas vagas para senador, você vota para dois senadores. E com a experiência que a gente tem no Legislativo e também no Executivo, e você sabe muito bem que eu passei um ano na Delegacia Federal do Desenvolvimento Agrário, aqui no Mato Grosso do Sul, como delegado, e da Delegacia eu fui indicado superintendente do IBAMA, onde fiquei lá até me descompatibilizar para disputar a eleição. Então, a gente tem uma bagagem. E, por conta dessa bagagem, dessa experiência, e nunca tido ocupado nenhum mandato eletivo, e olhando a vontade do eleitor de fazer uma renovação, a gente percebe que nós se encaixamos nesse perfil aí. E, por conta disso, é que nós colocamos o nome à disposição para disputar o Senado. Os governadores, os candidatos ao governo, eles geralmente têm propostas para vários âmbitos, vários setores, saúde, educação, cultura. Mas os candidatos ao Legislativo, eles, às vezes, segmentam ou olham mais para um lado, são mais identificados com algumas propostas ou linhas de atuação. Você teria algum projeto, alguma linha de atuação que você gostaria de seguir, caso seja eleito senador? É como você disse, o Legislativo, ele não tem o poder de executar nada. E, quando eu falo nas reuniões que a gente costuma fazer com as pessoas para levar informação a respeito da função do legislador, a gente esclarece que o parlamentar, ele não pode construir ponte, não pode fazer casa, não pode fazer asfalto, mas ele pode legislar a favor disso. E aí, cada um, lógico, segue uma bandeira. Eu, eleito, a primeira coisa que eu vou convencer meus pares é de que nós temos que fazer uma reforma do Estado. Do jeito que está hoje, não tem condições de continuar funcionando, não tem como você falar que vai ter recurso para a educação, recurso para a segurança, recurso para a saúde, se você não enxugar a máquina. Hoje, é inadmissível você ter um país com mais de 45 ministérios. Como que você vai gerir isso? Tudo que você arrecada só fica em despesa, não sobra dinheiro para investimento. Então, a primeira coisa que a gente vai tentar conscientizar os colegas, porque sozinho você não faz nada, é tentar a gente fazer uma reforma do Estado. Fazer uma reforma geral do Estado, para daí você sobrar dinheiro para fazer investimento nas áreas prioritárias que o nosso país tanto necessita. Bertino, quando você começou na pré-campanha, haviam quase 20 candidatos ao Senado. Isso veio mudando algumas desistências. Por exemplo, o Chico Maia desistiu, o Pedro Chaves desistiu e alguns outros também. E o Zeca do PT está inelegível. Como é que você avalia essa corrida? Está ficando mais interessante a disputa? O Harfucci desistiu. O Harfucci desistiu e voltou. Como é que você está vendo isso aí? Eu dizia sempre para os meus amigos, eu falava, vou ganhar a eleição para o Senado por W.O. porque o único que tem certeza aqui que vai ser candidato sou eu. E a pessoa vai brincar, mas como? Eu falava, eu sou o presidente do partido, quem decide sou eu. Então, se eu não decidir que eu vou ser candidato, quem vai decidir? Então, a gente veio acompanhando isso de perto. E a gente sabe, e vocês sabem disso, que a política, a eleição do Senado é muito difícil. É uma eleição como se fosse a eleição de governo de Estado. É a eleição majoritária, é o mais votado. E nós temos 1 milhão e 600 mil eleitores no Mato Grosso do Sul. Então, você tem que ter a maioria desses votos aí para poder se eleger. Mas, com a possibilidade de duas cadeiras e a vontade muito grande do eleitor de votar em pessoas novas, em pessoas diferentes, com uma proposta diferente, é que me animei de participar disso e enfrentar essas pessoas, esses candidatos concorrentes que hoje estão aí. Eu penso que o poder tem que ser rotativo. E os meus concorrentes que estão liderando, eles já tiveram oportunidade de ocupar todos os cargos aí da política. Então, é o momento de renovar, de trazer pessoas novas e dar uma nova oportunidade para a nossa política nacional, para a nossa política estadual. Porque hoje, a gente tem vergonha de falar que determinado político nos representa. Muita gente não fala. Você pergunta em quem você votou na última eleição, o cara fala, não sei, porque não quer falar em quem votou. E nós queremos um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Um índice muito alto de pessoas que não sabem quem votou. Então, é pensando nos meus filhos, nos meus netos, que eu entrei nessa disputa para, lá na frente, os meus filhos e os meus netos têm orgulho de falar, olha, na época do meu pai, estava muito difícil, a política estava desmoralizada, não tinha credibilidade, e meu pai entrou lá e ajudou a fazer a diferença, você entendeu? E a política pode melhorar. Porque, Otávio, se a gente não começar, nunca vai melhorar. Se você ficar de fora, outro que não tem boas intenções vai assumir o seu lugar. E aí, a gente não vai poder fazer o que deve ser feito pelo coletivo, porque a gente tem que ir lá trabalhar pelo coletivo, não é individual. E hoje, se você analisar, a maioria dos que estão lá estão fazendo pelo individual. E eu costumo falar, por onde eu ando, eu falo, gente, olha a minha vida, eu não tenho 32 milhões bloqueados, eu não estou na lama asfáltica, eu não estou no processo do tapa-buraco, eu não estou inelegível pela farra da publicidade, eu tenho 35 anos de vida pública e sou ficha limpa e quero continuar fazendo isso. Por onde eu ando, eu falo. Então, analise, é o momento de você avaliar os candidatos e dar seu voto. A decisão está na sua mão, é você que decide dia 7 de outubro. Se você quer uma política diferente, se você quer um país diferente, se você quer continuar na mesma coisa, depois não adianta reclamar. Perfeito. Dorival Bettini, candidato ao Senado da República, conversando com a CBN na rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado. Dorival Bettini, a gente tem acompanhado algumas pesquisas, a gente sabe que pesquisa não define eleição, mas elas podem, de alguma maneira, influenciar. Qual é a sua avaliação sobre as pesquisas que já foram divulgadas aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, com relação à disputa pelo Senado? Olha, Otávio, as pesquisas, elas relatam o momento. Aquele momento está naquela situação. E, nos últimos anos, a gente tem acompanhado, inclusive, a questão do Ibope. O Ibope tem errado muito em vários estados, não só no nosso. Na eleição passada para governador, nosso estado foi exemplo disso. O Ibope dava o Delcídio como vencedor em todas as eleições e nós acabamos perdendo a eleição para o terceiro colocado, que foi o governador Reinaldo Zambuja. Então, hoje a gente usa pesquisa para parâmetro e não para se acreditar que isso vai chegar dia 7 de outubro dentro desses dados. Você pega aqui no estado, nós temos vários institutos de pesquisa, cada um dá um resultado. Semana retrasada, por exemplo, eu acho que você acompanhou isso. Numa semana, um instituto deu o juiz Odilon na frente e, na outra semana, um outro instituto deu o Reinaldo na frente. E não teve fato novo nenhum para que isso ocorresse. A gente estava ainda na construção de alianças. Então, não aconteceu nada de diferente no estado. Para o Senado, você vê os números que estão sendo divulgados, eles batem na sua avaliação? Você que tem percorrido os municípios por aí, você acha que pode haver surpresa? Eu penso que vai haver surpresa, porque o número de eleitores entrevistados é muito pequeno e a maioria dos institutos, eles centralizam em Campo Grande. Em Campo Grande, nós só temos 30% do eleitor do Mato Grosso do Sul. Então, quando o cara tem uma certa aceitação em Campo Grande, ele não tem a mesma no interior. Se você construir essa pesquisa em todos os 79 municípios, o resultado vai ser outro, com certeza. Não vai ser esse resultado que está aí. Porque se você faz pesquisa só onde você é conhecido, automaticamente você vai liderar as pesquisas. Agora, se você faz um apanhado geral e faz as contas corretas, as divisões corretas, aí sim você vai ter um resultado mais ou menos. Não 100%, mas um resultado mais ou menos. E o outro complicador dessas pesquisas para o Senado é que nós temos dois votos. E os institutos estão apanhando na hora de fazer essas contas dos dois votos, primeiro e segundo votos. Se você fizer as contas dos institutos aí em comparativo, as contas não fecham, você entendeu? Não bate as contas. Então, eu vejo as pesquisas hoje meia direcionada para candidato A, candidato B, você entendeu? Porque, na realidade, a gente que tem percorrido os 79 municípios, e eu estou fazendo isso há muito tempo, andando, até porque a gente trabalha com os municípios, como eu disse lá, passei pela Delegacia Federal do Desenvolvimento Agrário, a gente anda o Estado inteiro cuidando da agricultura familiar. Passei pelo IBAMA, a gente fiscaliza o Estado inteiro, o meio ambiente. E quando, enquanto assessor lá na Assembleia, a gente também atende o Estado inteiro. E a gente constata que lá nos municípios não é isso. A situação é bem diferente do que é falado em Campo Grande. Então, eu tenho dúvida quanto às pesquisas. E, como eu disse, a gente tem exemplos de eleições anteriores que um determinado candidato lidera e perde a eleição, às vezes, para o cara que estava em último. Então, a pesquisa, muitas vezes, empresário contrata para saber em quem apostar. E eu vou citar um fato que ocorreu com a Fiems. A Fiems contratou um instituto de renome nacional há uns quatro meses atrás. E essa pesquisa foi tão fajuta que teve uma enxurrada de ação no TRE. Você acompanhou isso, teve multa de 100 mil reais. Então, você vê que não dá para acreditar nas pesquisas. A pesquisa é no dia 7, às 5 horas da tarde. A gente fica sabendo tudo, né? Correto, correto. Essa é a pesquisa. Até porque o povo está escolado com isso já. Aquele negócio de que o eleitor vai votar no que está em primeiro lugar para não perder o voto, isso acabou. O eleitor não pensa mais nisso. Tem que estimar a capacidade do eleitor, né? De fazer sua própria escolha. É, mas o eleitor está bem informado. A informação é imediata. Nós temos aí redes sociais, nós temos rádio, nós temos televisão. Então, não tem mais como você iludirar eleitor. Então, o cara sabe de todas as informações. E isso vai ocorrer agora no dia 7, como ocorreu em outras eleições. No dia 7 de outubro, o eleitor realmente vai lá e vai colocar o desejo dele na urna. Sua relação com o agronegócio, Betine? Olha, a gente transita bem nesse meio. Eu vim da agricultura familiar. Meu pai é um pequeno proprietário de área e eu cresci aí. E valorizo muito essa questão. Porque você veja bem, o nosso estado, e isso foi notícia nacional, se não fosse o agronegócio, nosso país estaria em maior dificuldade ainda. Quem trouxe, manteve o nosso país funcionando foi o agronegócio. Então, nesse período que eu passei lá pela agricultura familiar e depois pelo Ibama, lá eu senti a dificuldade dos dois. Tanto do pequeno quanto do grande. Aqui o pequeno na questão do incentivo, da organização para a produção. E o grande com as dificuldades que tem para poder manter o seu negócio funcionando. Aumentar a sua área plantada, os insumos muito caros, o maquinário caro. E, às vezes, a temperatura não ajuda na época da colheita. Nós temos exemplo aí da safra do milho. E muitos produtores perderam a sua safra quase que total. Então, é uma luta o agronegócio. E eu vou ser um senador que vou estar voltado para essa área. Porque é uma área importantíssima para a nossa sobrevivência até. Mover o país e dar o nosso sustento. Então, eu vejo de muita importância e vou tratar com carinho especial a questão do agronegócio. Muito bem. Estamos conversando com o Dorival Bettini, do PMB. Ele que é candidato a senador pelo partido. E está, aceitou o convite de vir participar conosco da rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado da República. Bettini, além de candidato ao Senado, você também preside o PMB, Partido da Mulher Brasileira, aqui no Estado, né? Como é que está a construção da chapa de candidatos a deputados estadual e federal do partido? Afinal, tem mulher no Partido da Mulher aqui? Sim, foi uma recomendação da nossa presidente nacional priorizar as candidaturas femininas. Não que o partido seja exclusivo de mulher. Lógico que pode ter homens e mulheres. Nosso estatuto é claro nisso. Mas, aqui no Mato Grosso do Sul, eu trabalhei para que isso acontecesse. Desde o início, eu venho falando que a participação das mulheres para disputar a eleição seria maior que a participação de homens. E na proporcional, na chapa de deputado estadual, nós lançamos seis candidatos a deputado estadual e um homem só a estadual. E na chapa para federal, nós lançamos uma mulher para federal. E na minha suplência, na primeira e na segunda suplência, eu lancei uma empresária aqui, a Mary Xavier, de primeira suplente, e a primeira dama de Mundo Novo, a Gesayne Rocha, de segunda suplente. Então, aí cumpri com a orientação da nacional, no sentido de priorizar as candidaturas femininas. E ela, a nossa presidente nacional, a respeito da divisão do fundo especial da eleição, quando a legislação lá e foi alterada no TSE, que seria 30... Antes, era 15% do recurso destinado à mulher, para o fundo partidário. E nessa eleição, a minha presidente, num ato inédito, ela fez uma determinação interna nossa, do partido, que 70% do recurso especial para a eleição deste ano é destinado para as candidatas mulheres. Então, no PMB, 70% do recurso que vai ser destinado para as eleições, do fundo especial de eleição, 70% aqui nós vamos investir nas candidaturas femininas. Suas ações, seus projetos, suas propostas, Bettine, para a área da educação no Mato Grosso do Sul, caso seja eleito senador, como é que você pretende atuar para fortalecer, para beneficiar, para melhorar a qualidade? Olha, como eu disse aqui no início, se a gente não fizer uma reforma administrativa, nós não vamos ter dinheiro para fazer investimento na educação, e muito menos em outras áreas. Mas eu pretendo defender, no meu mandato, a educação integral. Porque você, veja bem, hoje a maioria dos nossos jovens, que às vezes parte para o crime, para a droga, é por falta de ocupação. E se você tem a criança ou adolescente o tempo inteiro estudando, você está fazendo duas coisas. Você está tirando a criança da rua e, ao mesmo tempo, dando instrução, formando cidadão. E o que a gente percebe é que nós não temos condições, estrutura, para que isso aconteça. Você vê em todas as eleições, os candidatos, a prefeita, a maior cobrança em cima deles é que tenha um creche para que as crianças, as mães possam deixar as crianças na creche para poder trabalhar. E nós temos essa dificuldade em todos os municípios, que é a falta de creche para largar as crianças ali, enquanto a mãe trabalha. E isso eu vou dar uma atenção prioritária, porque o cidadão, a base do cidadão é a educação. Se nós tivéssemos uma educação de qualidade, eu penso que o nosso país estaria bem mais desenvolvido do que está hoje. Então, nós temos que voltar. Eu imagino que a gente tem que, eu penso que a gente tem que trabalhar no sentido de economizar em outras despesas para fazer investimento na educação. E se você não tiver o dinheiro para fazer o investimento, não adianta nada você falar que vai colocar escola integral, que você vai melhorar a qualidade do ensino, porque tudo depende de investimento. Se você não tiver o investimento, isso não vai ocorrer. Nem na saúde, nem na educação, nem na segurança. Falando em reforma, algumas reformas do governo federal ficaram por terminar esse ano. Eles tentaram emplacar reforma da Previdência, muitos falam em reforma política também. Isso vai ser, com certeza, uma pauta do Congresso na próxima legislatura. E o senador faz parte do Congresso, obviamente. O que o candidato pensa dessas reformas que estão por acontecer, que são necessárias para o nosso país? Olha, é muito simples. A reforma da Previdência, e quando a gente fala do rombo da Previdência, a maioria da população pensa que o recurso arrecadado é direto para atender os inativos, os aposentados. E, na verdade, não é. O dinheiro que a gente arrecada para a Previdência, ele é distribuído para várias áreas. E aí, lógico, vai faltar o dinheiro para o aposentado. E a distorção é muito grande, porque, você veja bem, ninguém quer mexer nos que ganham mais, nos que têm privilégio, nos que têm penduricalhos no salário. Tem adicional disso, adicional daquilo, adicional daquilo outro, incorpora tudo e aposenta com aquele salário. Às vezes, um salário absurdo. E a questão dessa aposentadoria, que passa para terceiros. E isso pesa, os altos salários pesam no caixa da Previdência. Eu não quero aqui falar que eu vou defender que tem que tirar os direitos adquiridos. Muito pelo contrário. Lógico, tem que preservar, mas tem que fazer uma legislação no sentido que seja uma divisão justa. Não é possível que um assalariado vai pagar por um aposentado que ganha lá 50, 60 mil reais de aposentadoria. Isso é injustiça. Então, a reforma, ela tem que ser uma reforma que vai privilegiar, não ser justa com quem contribui. Não adianta eu contribuir com mil reais e me aposentar com 50 mil reais. Eu acho que você tem que fazer essas contas para que as coisas aconteçam de acordo com o trabalho de cada um. Não do jeito que foi conduzido até hoje. Se você pegar os maiores, o maior peso da Previdência hoje é das pessoas de altos salários. Não é dos assalariados. Se você fizer as comparações. E isso, a gente tem que estudar com carinho. Então, a reforma da Previdência tem que ser estudada e tem que ser feita. Não dá para ficar do jeito que está. E a reforma trabalhista também que foi feita, ela tem algumas distorções que não deu certo. Então, você tem que reavaliar isso. E o mais importante de tudo isso é a reforma tributária, que todo mundo fala e ninguém faz. E por que não faz? Então, eu penso que nós temos que brigar muito forte. Porque se você fizer uma reforma tributária justa, nós vamos gerar emprego, nós vamos atrair investidores para o nosso país. E aí, a gente vai conseguir dar uma vida a contento às pessoas que tanto necessitam. Porque não é possível hoje nós, num país em desenvolvimento, ter quase 14 milhões de desempregados. E num país rico igual o nosso. Então, a questão, eu sempre digo que a questão do nosso país é questão de gerenciamento. Nós precisamos ter um gerente para gerenciar. Ter menos participação em intervenção política e mais intervenção administrativa. Porque também não é justo você colocar, para dirigir um ministério ou dirigir uma estatal, uma pessoa que não tem conhecimento nenhum só porque é indicação política. Então, a gente tem que reavaliar tudo isso. Eu sou daquelas pessoas que você tem que colocar os técnicos para tocar a administração. O político vai fazer a parte política, mas dirigir o nosso país tem que ser pessoas capacitadas. Você não pode colocar qualquer um. Se nós estamos no buraco que nós estamos hoje, a culpa é das administrações anteriores que não tiveram critério nenhum para colocar dirigentes para tocar o nosso país. Aí você pega um camarada que é lá, que entende só de lavoura, para dirigir o ministério. E aí, às vezes, coloca no ministério que não tem nada a ver com o camarada. Não vai dar certo. Então, esse critério nós temos que ter. E de onde parte isso? Tem que partir da classe política. A classe política tem que estar consciente. Os parlamentares têm que estar conscientes para fazer esse encaminhamento. Porque, se não, nunca vai dar certo nada. Estamos conversando com o Dorival Bettini, candidato ao Senado da República. Vamos para o intervalo e voltamos para a última parte dessa entrevista. A gente chega ao final da participação do Bettini, candidato ao Senado da República aqui na CBN. Bettini, a gente deixa o microfone à sua disposição para a sua mensagem para o ouvinte da Rádio CBN. Otávio, Lucas e toda a sua equipe, eu quero agradecer pela oportunidade e dirigir aos eleitores do Sul Mato Grossense dizer que o momento para passar o país a limpo é dia 7 de outubro. E gostaria que avaliasse a minha pessoa, que procurasse conhecer a minha história, me acompanhasse nas minhas redes sociais para saber um pouco mais do Bettini, o que eu fiz e o que eu posso fazer pelo meu povo sul-mato-grossense e pelo povo do nosso país. Ninguém aguenta mais viver o que está aí. E a gente está preparado, está pronto para fazer esse enfrentamento e tentar começar a fazer diferente no nosso país. E eu deixo isso na mão dos eleitores do Sul Mato Grossense e que, com tranquilidade, eu sei que está todos ansiosos para chegar no dia 7 de outubro e votar diferente, votar em pessoas novas, votar na renovação e voltar a acreditar no nosso país. É isso e deixo aqui um abraço e um bom dia para todos os seus ouvintes.